Um conto de fadas Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando viu logo o amor Com ele foi viver Se eu fosse um cabineiro E você princesa Eu sem dinheiro Vou ser com nobreza Ou diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Com alto de um casaria Um conto de fadas De um carpinteiro E sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mais um dia ela passou Sem nada Quando viu como ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Vou ser com nobreza Vou diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Passou a DSP E com todo carinho Comus Você me pede na gada, eu desapareça Que eu nunca mais te procure, e pra sempre te esqueça Posso fazer suas vontades, e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudades É lendo a gata, sentindo o perfume Mas o que fazer, com esta dor, que me invade Eu mato esta dor, ou me mata o filme Parando presença aqui do Botec do JR Nossa amiga Yara e sua família Tomando todas Assando aquele churrasco O dia inteiro te odeio, te busco e te caso Mas nos meus sonhos de noite, eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, dinheiro e mentira Melhor sonhar na verdade, e amar na mentira Ainda ontem, chorei de saudades É lendo a gata, sentindo o perfume Mas o que fazer, com esta dor, que me invade Eu mato esta dor, ou me mata Os ciúmes Isso é baico dos teclados Fazendo o melhor da seresta Mas galera Mãe entenda E aí E aí E aí E aí A nova mente você me desceu Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que devo fazer Sua ausência maltrata demais Minha vida e tudo E o que eu quero do mundo é apenas viver com você Mas você se foi Sem nada me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer Volte logo Pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Homem pode morrer E a saudade que eu sinto, meu bem O amanhã pode ser muito tarde Eu me uni em alguém que eu não queria Cozado pelas leis e a família Eu me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo consciente Ter a vida um pouco livre, independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Esse encasamento imundo e sujo Que acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Eu estou livre, a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra dor Me lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Esse casamento imundo e sujo Que acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Tem só beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúmes Ao te beijar sinto no coração O pulsar dá mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza te rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Em perder teus carinhos Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Eu tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúmes Ao te beijar sinto no coração Ao te beijar sinto no coração O pulsar dá mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza te rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Em perder teus carinhos Eu tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Eu tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Se eu tivesse um coração Me dei Tivesse ainda Ilusão Nem sei Corazem pra recomeçar No amor Bobagem Pois um amor assim Só E agora é vida Sem razão Porque Tentando orar Eu só receio Você A tua ausência Mais e mais Me invade Perdi o amor E me devolveu Me Saudades Eu nunca mais Vou te esquecer 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 Meu amor E agora é vida Sem razão Porque Tentando orar Eu só receio Você Você A tua ausência Mais e mais Mais e mais Mais e mais Mais e mais Me invade Perdi o amor E devolveu-me Saudades Eu nunca mais Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meus amores Um beijo atente como o sol O teu abrastente é meu lençol O tempo que não passa sem você Pois se o que custar te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chapéu é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Vossa vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ver, tu vai me ver Que eu tô tentando como você Nosso amor pede bis Planta borra e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chapéu é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Vossa vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ver, tu vai me ver Que eu tô tentando como você Nosso amor pede bis Planta borra e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Que eu tô tentando como você Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava tão bem Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ou não Nem sequer ouviu as palavras Coisas que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Não consigo esquecer Ela me disse adeus Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ou não Nem sequer ou não Nem sequer ouviu as palavras Do que eu vi Não consigo esquecer Não consigo esquecer Não sei dizer Não sei dizer Isso é Maikinho no violão Fazendo o melhor do MDB Oferecer aí pra nossa amiga Iara Nosso amigo Márcio Mesário aí das bandas grandes Fazendo aquela mixagem aí pra gente Leandro e Leonardo pra galera Isso é JR Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Uhul Quero fazer Você feliz E vamos pegar o primeiro avião Com o destino Com o destino Com o destino a felicidade E a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Pra ele Não chore por ele Não chore por ele Não chore por ele Não chore por ele Chore por mim Música Quantos você se amou, poucos amei, bem eu sei Quando me lembro de alguém, só dá você Quantos você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você O que é que você tem e outras também De onde que você vem, você vem Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Isso é JR, em ritmo de arroja, diretamente nos estúdios JR Ô paixão, segura o maiquinho Quantos você se amou, poucos amei, bem eu sei Quando me lembro de alguém, só dá você Quantos você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você O que é que você tem e outras não tem De onde que você vem, você vem Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui embora lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria corredor e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaqueizada Nem precisa falar com o mundo, tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo, eu bebo apaixonado Primeira vaqueizada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo, eu bebo apaixonado Primeira vaqueizada, depois ela Quando eu nasci e me criei no mundo do cavalo O meu DNA é no interior Mas nem de repente eu fui embora lá da cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaqueizada Nem precisa falar com o mundo, tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo, eu bebo apaixonado A vaqueizada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo, eu bebo, apaixonado, apaquejado depois delas Eu saio, eu bebo, eu beijo, se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor não há errada Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha E aquela mexidinha só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo, se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas é duro dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor não há errada Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha E aquela mexidinha E aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você C.J.R. e Júlia Rocha, pra galera em casa 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 Galantia foi bom de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma halux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passei de um pião Falei um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Uou! Piripiri, piripiri, piriguete Falei que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Falei que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Estúdio Mix, aí vai gente Carlos Flores Galatiador e bom de papo fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma halux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passei de um pião Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Uou! Piripiri, piripiri, piriguete Falei que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Falei que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Segura o tum-tum e família aí com a gente Não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Trancando com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos, que besteira eu fiz Papai me deu conselho Que povo não ouvi Tava no paraíso e entrei na prisão E por favor alguém me tira dessa situação Tô liga 9-0 pra me socorrer Tô querendo beber Tô liga 9-0 pra me socorrer Tô querendo beber Tô liga 9-0 pra me socorrer Tô querendo beber Tô liga 9-0 pra me socorrer Eu tô querendo beber Estúdio Mix Para o chão Não sei mais o que fazer, deu vontade de beber, eu tô me arrependendo Final de semana em casa, trancado com a namorada e a galera na cachaça Meus amigos, que besteira eu fiz, mas ninguém deu conselho, de bobo não ouvi Tava no paraíso e entrei na prisão, e por favor alguém me tira dessa situação Oliga 90, pra me socorrer Tô querendo beber Oliga 90, pra me socorrer Eu tô querendo beber Bebe ou não bebe Vou deixar você embora, mas vai me amarga no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro negão Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, eu liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você embora, mas vai me amarga no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas vai me amarga no seu pescoço Agora o seu namorado, e você tem outro maruxo Tudo certo, maruxo, tudo certo Maruxo, tudo certo Música De pé do ano quer dizer que eu a vou ter Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou uma amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem a praça e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem a praça e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu a vou ter Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou uma amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem a praça e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem a praça e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato, sem contato corporal Carlão, bebe ou não bebe? Bebe Música 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 Tá complicado Dormir sem seus abraços Acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando por que não dá certo Porque a distância é perto da gente estar perto Tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas faredes E ainda te amo, amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas faredes E ainda te amo, amor Segura, Carlos Freitas Tu não tem carro, mas tem moto, né? Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas faredes E ainda te amo, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas faredes E ainda te amo, amor Eu não tenho carro, 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 amor